Essa reunião foi nada mais do que a comunicação daquilo que a gente já vinha ouvindo pela imprensa. Ou seja, um descaso total com os representantes do serviço público do Brasil. Eles querem acabar com o serviço público brasileiro, sucatear o serviço público brasileiro. No caso mais específico, no caso dos policiais federais aos quais eu represento, é mais absurdo ainda. Nós tivemos uma negociação muito dura, oito anos de sequer recomposição inflacionária. E hoje, eles com toda a cara de pau, vieram para nos comunicar que não vão cumprir a lei, que foi fruto de um acordo. Mais do que isso, eles estão deixando bem claro que o que eles devem poupar em valores é em torno de 10 bi. Só que eles esquecem que só de corrupção, só a Lava Jato recuperou 4 bi. Eles deixaram mais 6 bi de emenda parlamentar para comprar parlamentar no Congresso Nacional. Só o refis, mais 500 bi. A quem eles querem enganar? Eles querem colocar o serviço público, colocar os policiais federais como bodes expiatórios, como quem é o responsável pela crise, sendo que o responsável pela crise são eles mesmos. O executivo. Outro ponto muito simples. Os colegas do Banco Central poderão tranquilamente colocar isso. Esse valor que supostamente eles estão poupando, com a diminuição de 1% do juro pago do Banco Central, ou seja, a baixa alíquota do Banco Central, com 1% eles resolvem esse problema. Então não sejam enganados. Isso é o sucateamento. Isso é para facilitar a corrupção, para enfraquecer as auditorias, para enfraquecer a Polícia Federal, para enfraquecer a Receita, Banco Central, para enfraquecer as carreiras que estão combatendo a corrupção no Brasil. Para acabar com o mínimo de sistema que nós temos para pegar esses desvios de verbas públicas. Porque sem esses servidores públicos, acabando com esse serviço público, aí sim nós teremos uma corrupção mais do que generalizada. Nós já temos uma corrupção endêmica, aí vai virar festa. E é isso que eles querem. Gente, nós vamos convocar, fiquem atentos, nós vamos convocar todos os brasileiros para ir para as ruas. E dessa vez, com os policiais federais convocando e chamando. E nós vamos garantir a segurança dos movimentos. Já que o governo faz de tudo para não garantir a segurança dos movimentos, nós vamos garantir a segurança dos próximos movimentos convocados por nós. Um abraço e até os movimentos.